e as contas que meu chefe comprou hoje ele comprou esse cara aqui ó só que é forte que era inimigo né eu gostei 500 mil reais nesse aqui e pagou 500 mil reais nesse outro aqui também essas letras é muito pior que eu gosto para aprender né carlandês essa aqui tá com os pets errada não mas daí para aprender muito pior que você né meu Deus me livre isso aí cara isso até chinês meu Deus meu né patrão gastou um milhão de reais né filho em pode pode ele comprou já tratar bem o Mazda aqui ó guerreiro de lancerinho cara não saiu não o brother long falou que foi 5 a 1 né ele contou até os do outro bloco lá que ele ganhou mas foi 2 a 1 pô calma mas é tiltou né cara tá só apanhando lá essa pulseira do mato já tem dono tem pô é dele viu no 14 cara a gente só ganhou 14 eu acho perdemos todos os outros eu acho velho aqui no oásia a gente ganhou só o 14 perdeu 2 né o brother o mamá que telou né o brother o brother long e ST long deve ter tirado nesse 31 aí que vai acontecer agora com e mena ou falaram que vão dar para sd mano vai ser da do clã Hatch vai ser da Forwin pô homem vai espalhar os megas para dominar todos ninguém sabe qual serão os próximos passos aí né mostra os pets que você usa para pvp eu uso esse daqui ó e Douro Lulu vendo a Valma etc e sticks foi quantas contas do Mazda cara acho que foi um milhão de reais aí hein velho eu nem olhei no x draco lá o que falaram aí velho 500 mil cada uma vendo no fim de semana de castelo e as live tudo matando o boizinho no big server da Hoff né agora big server nosso filho esqueça tudo olha só 19.4 m de power filho tudo verdinho aqui os caras já estão fugindo eu vou ficar aqui é nada filho eu vou mamar galerinha trazendo aqui para vocês webshop do night close e tem os pacotes com o melhor custo-benefício cheio de diamante cheio de vocação cheio de buf cheio de pergaminho de progressão também você que não conhece essa loja ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto a com quem trovax para quem não conhece exclamação trovax tem um link discord dele galera do mira já conhece